O Moto G5S Plus é o aparelho intermediário da Motorola, é o top de linha da linha Moto G e se você quiser saber de tudo sobre esse cara aqui, assista este vídeo até o final porque vale muito a pena. Então, roda a vinheta! Fala galera, eu sou o Bob e sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. No vídeo de hoje vou fazer a análise completa deste cara aqui. O Moto G5S Plus. Mas antes, se você é novo por aqui, já clica aqui embaixo em se inscrever e já deixa o like aí pra colaborar aqui com o crescimento do canal. Pois o YouTube mudou o algoritmo de preferência dos usuários e a partir de agora, se você não curtir os vídeos dos canais que você mais gosta, você passa a não recebê-los. Beleza? Sem mais enrolação, bora logo aqui pro review. Primeiro, vamos fazer um unboxing rapidamente para falar o que vem na caixa. A caixa vem com um carregador Turbo Power, um cabo micro USB, fones de ouvido, borrachinhas que se adaptam a tamanhos diferentes para os fones de ouvido, uma antena de TV digital, uma ferramenta para abrir a gavetinha híbrida, os manuais e, claro, o aparelho. O aparelho que a Motorola nos enviou aqui é o de cor azul topaz, mas ele pode ser encontrado em mais duas cores, que é o ouro rosê e o platinho. O aparelho está bem bonito, tá? Está com cantos mais arredondados, a pegada aqui está confortável aqui na mão, não escorrega facilmente e ele vem com o acabamento todo em alumínio, né? Que é um acabamento premium aqui pro nosso queridíssimo aqui Moto G5S Plus. A câmera do aparelho, como de padrão da Motorola, tem essa leve saliência, que como já disse em outros vídeos, não curto muito, pois sempre dá a impressão de que vai riscar com facilidade. Ele não é a prova d'água, mas ele tem resistência a respingos d'águas, o que pode te salvar aí naquele dia que você tomar aquela chuvinha. Bom, a lateral direita do aparelho vem com botões de liga e desliga, junto com os botões de volume mais e menos. Do lado esquerdo, vem a gaveta híbrida, onde vai os chips e o cartão de memória. Na parte de cima, a entrada de fone de ouvido ou da antena de TV. Embaixo, a entrada micro USB acompanhada pelo falante de som e um microfone anti-ruído. Na frente, a câmera de 8 megapixels acompanhada do flash e o sensor de luz e proximidade. Temos o sensor digital inteligente da Motorola logo abaixo. Na parte de trás, as duas câmeras acompanhadas pelo duplo flash, que no conjunto formam este rostinho feliz. As medidas do aparelho são uma altura de 153,5 milímetros, uma largura de 76,15 milímetros e uma espessura de 8,4 milímetros. E o peso dessa criança aqui é de 170 gramas, então não vai pesar aí para quem costuma levar o aparelho aí no bolso. Falando da tela do aparelho, a tela do aparelho vem com uma qualidade Full HD, ou seja, 10.080p. E conta com um tamanho de 5,5 polegadas, uma densidade de 401 ppi, acompanhado com uma proteção Gorilla Glass, que é muito importante. O hardware usado neste aparelho é um hardware bastante utilizado em aparelhos intermediários, que sana qualquer travamento de aplicativos ou jogos que estão na Google Play. Confere aí! O processador deste aparelho é um Snapdragon 625, com uma CPU Octa-Core de 2 GHz. A GPU é a Adreno 506, além disso, o aparelho conta com 3 GB de memória RAM, 32 GB de memória interna, mas com 23 GB de memória disponível, pois o restante já está ocupado pelo Android que vem no aparelho, mas que você pode expandi-la com um cartão de memória de até 128 GB. O software deste aparelho aqui é o Android 7.1.1 Nougat, tá? Era o Android mais recente, com certeza este aparelho vai receber a atualização do Android O, né? Que é o Android 8 da Motorola. Por ele ser o aparelho mais avançado da linha Moto G, eu tenho certeza que ele vai receber aí o Android Oreo. A interface aqui usada é muito leve e lisa, pois a Motorola sempre deixa os seus aparelhos com Android mais próximo do Android puro. Agora falando das câmeras, a câmera traseira tem 13 MP cada uma, uma abertura de 2.0, ainda é acompanhada com o duplo flash que balanceia melhor as cores. O vídeo gravado por esta câmera tem um destaque de gravar em 1080p a 60 quadros por segundo e até 4K a 30 quadros por segundo. E como eu já disse galera, 4K é vida, então vale muito a pena. A câmera frontal vem com 8 MP, com uma abertura de 2.0. Ela é uma câmera de ângulo mais aberto para que você não perca nada a sua volta, né? Além disso, vem com um flash embutido para salvar nas suas selfies em lugares mais escuros. Os vídeos gravados por esta câmera tem como seu limite apenas o Full HD, que para uma câmera frontal, com certeza é uma excelente câmera. E se você manjar de fotografia, sabe dos Paranauê de fotografia? Ele ainda vem com um software aqui no aparelho, que você pode aí transformar o seu aparelho com recursos de uma câmera profissional. Ou seja, você pode controlar o balanço de branco, controlar o ISO, a velocidade do obturador, entre outras opções que só quem manja de fotografia sabe do que eu estou falando. Então, show de bola isso aí. Além do mais, ele vem com a função viciante de balançar o aparelho para entrar na câmera. Que se você começar a utilizar e depois ir para outro aparelho, eu tenho certeza que você vai sentir falta. Agora falando da bateria, a bateria é de 3.000 mAh. Ela não é removível e ela conta com um carregamento rápido, graças ao carregador Turbo Power da Motorola, que promete carregar o aparelho e que entrega em uma hora, mais ou menos, 80% da bateria. Então, é um carregamento muito rápido nos testes que eu fiz aqui. Show de bola! O desempenho de jogos é excelente. Eu não tive problema algum com jogos pesados e fiquem aí com alguns jogos que eu rodei aqui no Moto G 5S Plus. A TV digital eu nem preciso falar nada, tá? Pois amantes da linha Moto G ama esse recurso de paixão. Agora falando da antena que recebe o sinal, aqui na minha região a antena funciona perfeitamente. Eu moro em São Paulo e o sinal de TV digital é muito bom, mas possa ser que na sua cidade aí pode ter alguma falha e eu não quero que ninguém aí me comprometa, né? Ah, você falou que era bom, você falou que era aquilo. Varia de região para região. Se você não tiver aí o sinal de TV digital, você não vai conseguir utilizar esse recurso com todo o sucesso dele. O aparelho conta também com a função inteligente do sensor biométrico. Com ele você elimina os botões de home, voltar e multitarefas que fica na tela. Que por questão de gosto, eu não gosto, tá? E na data deste vídeo, este aparelho está saindo por R$ 1.399 no site da Motorola. E pelas minhas pesquisas em sites alternativos, você consegue encontrá-lo aí em até R$ 1.050. Então é um aparelho que eu falo para vocês, vale muito a pena vocês estarem comprando. Então é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like aqui embaixo no vídeo para fortalecer o canal. Se é novo por aqui, se inscreva, velho. Não perca tempo, venha fazer parte da nossa família. E eu tenho certeza que esse vídeo te ajudou de alguma forma se você chegou até aqui. Por isso, um grande abraço do Bob. Nos vemos no próximo vídeo e... Até a próxima! Tchau, tchau! Fui! Tchau, tchau!